Por que afinal você se sente obrigado a terminar o curso da faculdade de algo que você não gosta? Por que você está constantemente pensando que você e seus familiares estão em perigo de vida e o mundo vai acabar em breve? Por que também muitas pessoas desprezam fatos, mesmo quando está na cara, que estão erradas? Essas perguntas e muitas outras serão respondidas na resenha prática dessa semana, além de eu ter preparado algumas perguntas especiais para você. Vamos nessa? Olá, a Lena Oliveira aqui. Tudo bem com você? Comigo está tudo excelente. E hoje nós veremos mais lições do que não nos ensinaram na escola com um livro muito especial escrito pelo ganhador do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman. Pensando rápido e devagar. Duas formas de pensar. Se você não é inscrito no canal ainda ou não curtiu nossa página no Facebook, curte lá, se inscreve aí para você não perder semanalmente os vídeos das resenhas práticas e da série Super Ideias. Toda semana, vídeo novo para você. E se você também quiser me seguir no Instagram, a Lena Oliveira, você pode me seguir. Lá eu faço no Insta Stories algo mais espontâneo. À medida que eu vou lendo alguma coisa, eu tenho alguma ideia, eu compartilho lá. Então, fique à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos brincar um pouco com a sua mente. Esse livro, ele é sensacional. Apesar de a leitura ser um pouco mais aprofundada, ele tem muitos, muitos ensinamentos para que nós entendamos um pouco melhor como funciona a nossa mente e nossa cabeça, para que nós também tomemos melhores decisões, que muitas vezes são irracionais. Esse é um tema, sim, que eu acredito que nós deveríamos estudar na escola. Cognição humana, para que nós possamos entender como funciona a nossa cabeça, nossa mente, nosso processo de tomada de decisões, para que nós não sejamos levados a fazer coisas que muitas vezes nós nos arrependemos ou até nem percebemos o modo automático pelo qual foram feitos. A gente pensa que nós somos racionais, que tomamos nossas decisões com base na lógica, na razão, só que não é bem assim. Existe uma série de programações evolucionárias em nosso cérebro que nos despertam comportamentos automáticos. E hoje, nós veremos algumas ideias para que você saiba como as coisas funcionam na sua mente. A primeira grande ideia desse livro é que nossa mente é dividida em dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. Para explicar essa ideia, eu gostaria que você me respondesse o seguinte, tal como você está vendo aí na figura agora. A figura da direita é maior que a figura da esquerda? Antes de responder, outra questãozinha, que eu quero que você resolva na sua intuição. Um bastão e uma bola custam R$1,10. O bastão custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Então, talvez você tenha dito na primeira questão que a figura da direita é maior que a da esquerda. Bem, não é. E na segunda questão, você talvez tenha pensado que o bastão custa R$1,00 e a bola R$0,10. Infelizmente, talvez você tenha errado também. Como a diferença é de R$1,00, o bastão custa R$1,05 e a bola custa R$0,05. Daniel Kahneman nos ensina que nossas mentes contêm dois sistemas. O sistema 1 e o sistema 2. O primeiro, ele age de forma rápida, intuitiva, emocional, instintiva. E o sistema 2 é o do nosso raciocínio, que ele é mais lento, gasta mais energia e é bem mais preguiçoso. O que foi que acabou de acontecer foi que o seu sistema 1 assumiu o controle e automaticamente respondeu confiando na sua intuição. Mas ele respondeu rápido demais. Agora que nós entendemos como funciona um pouco da nossa mente esses dois sistemas, vamos ver algumas outras ideias práticas que você pode aplicar na sua vida e você vai perceber como algumas decisões são tomadas. A ideia número 2 é o viés da disponibilidade e por que você deve parar de assistir TV. Uma das coisas que mudaram radicalmente minha vida e me deram mais paz de espírito, mais tranquilidade, foi parar de assistir mídias tradicionais. Televisão e jornais de grande massa, principalmente no que concerne a temas de violência. Uma das principais causas dessa ansiedade é o fato de nós sermos constantemente expostos a essas notícias. Se você assistir ou ler o jornal, você será constantemente exposto a isso. Eu te desafio agora. Logo mais que você terminar de assistir esse vídeo, abra um grande jornal de circulação em outro navegador. Você vai apertar CTRL F e vai buscar as palavras morte, chacina e roubo. Eu duvido você não encontrar essas palavras. Seja num jornal, seja no noticiário. Se você já assistiu ao filme O Abutre, em que o personagem principal vende imagens de acidentes e crimes horrendos para o emissor de TV, você vai ver que em uma das cenas, a âncora do jornal, ela fala que é isso o que vende. Essas imagens são o que vende. A televisão vende isso. Porque as pessoas meio que gostam do trágico, do traumático. Pois bem, Daniel Kahneman nos ensina sobre o viés da disponibilidade, que é o processo de julgar a frequência de um evento segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à nossa mente. Ou seja, o simples fato de você ser exposto a esse tipo de notícia faz com que você pense que esse evento pode ocorrer com você. Mas a possibilidade de ocorrer não mudou. A probabilidade de algo acontecer antes e depois de você ter visto a notícia é exatamente a mesma. O que mudou foi a sua percepção. Porque você viu na televisão, aí você pensa, nossa, aumentou a probabilidade de acontecer comigo. Eu não estou dizendo aqui que o Brasil não é perigoso e que você deve se descuidar. Eu já fui assaltado, sei da violência urbana. Eu só estou dizendo que você pode diminuir seus níveis de ansiedade e parar de pensar coisas ruins se você parar de consumir esse tipo de conteúdo. Segundo a lógica do viés da disponibilidade. Que é outro exemplo de viés da disponibilidade? Terrorismo e acidente de avião. Ocorre um atentado terrorista ou um acidente de avião e as pessoas já pensam que o risco de acontecer um atentado contra elas ou um acidente de avião aumentou. Mas não. A chance é exatamente igual a antes de você assistir aquela notícia. A mídia vive disso. Um espetáculo de desastres. Não dê audiência a esse tipo de conteúdo. É muito mais fácil você morrer porque você come muito mal por doenças como diabetes, hipertensão do que você ser vítima de um latrocínio, um atentado terrorista ou uma queda de avião. Depois eu vou fazer um super ideias só com esse tema. Então fica ligado aí. Por isso, fique ciente do viés da disponibilidade. Pare de assistir TV e vá cuidar da sua alimentação e lê um bom livro que é muito melhor. A terceira e grande ideia desse livro é a falácia do custo afundado. Enterre suas decisões passadas. Eu quero que você se lembre aí daquela vez que você estava na fila para comprar algo e demorou mais de 30 minutos e você pensou em desistir, mas como você já tinha ficado 30 minutos, resolveu ficar mais e esperou mais 2 horas até conseguir algo. Da mesma forma, você pode aplicar esse raciocínio para algum colega ou até você mesmo talvez que já está na faculdade fazendo algum curso por 1 ou 2 anos, mas porque você já investiu esse tempo, você não tem coragem de mudar. Outra situação é aquela vez que você estava no cinema, assistindo a um filme Netflix e porque você já assistiu uma hora aquele filme e você se sentiu na obrigação de terminá-lo. Bem, essas decisões foram decorrentes do que chamamos da falácia do custo afundado, também chamado do custo irrecuperável. Em inglês, sunk cost fallacy. São aqueles custos que já foram realizados e não podem ser recuperados, mas mesmo assim a nossa mente faz com que influenciem nossas decisões futuras. Não decida com bases em eventos passados. Morreu ali. Quer um outro exemplo da falácia do custo afundado? Por exemplo, se você está jogando algo, um pôquer ou num bingo, ou até se você investir no mercado de ações comprando ações de uma empresa e você começa a perder dinheiro. Sabe aquela ânsia de você colocar mais dinheiro para tentar recuperar o que perdeu? Pois é, isso também é a falácia do custo afundado. Se você tem mais o que fazer do que ficar numa fila, vai embora. Se o seu filme está ruim, vai embora. Não deixe que a falácia do custo afundado influencie suas decisões. A falácia do custo afundado pode, inclusive, influenciar em nossos relacionamentos. Veja se você não conhece uma pessoa que fala o seguinte Ah, eu vou ficar com a fulana porque eu já estou com ela há X anos. Bem, ela está decidindo com base no passado, não numa perspectiva futura, não na situação atual. Capiche? Falácia do custo afundado. A quarta grande ideia é o priming. Por que você deve se expor a coisas boas? O priming, ele significa que a sua exposição a determinado tipo de estímulo influenciará a resposta a um estímulo posterior. Mas como é que funciona isso? Complete a seguinte palavra. Qual a palavra que você imagina? E agora, qual a palavra que você pode imaginar a partir desse contexto? Bem, é provável que você imaginou as palavras sapo e saco porque sua mente foi moldada a pensar naquilo. Você pode usar o priming na sua vida a partir das coisas a que você se expõe. Se você começar seu dia com um bom bom dia ou com alguma mensagem positiva, com pensamentos positivos, ou até mesmo contemplando as boas coisas da sua vida, você pode fazer o priming de como você pensa. Se você começar vendo coisa ruim, já sabe. E a quinta grande ideia é o viés da confirmação, por que nós devemos constantemente desafiar no que acreditamos. O viés da confirmação, ou a tendência da confirmação, é a tendência de se lembrar, interpretar e pesquisar por informações de maneira a confirmar nossas hipóteses iniciais. É um tipo de viés cognitivo que ele leva a um erro no nosso raciocínio. Eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa que pode jurar que 2 mais 2 é igual a 8. Às vezes poderemos jurar de pés juntos que isso é verdadeiro. Leve esse exemplo para outras áreas da sua vida. A razão pela qual nós defendemos com tanta determinação algumas das nossas convicções é que elas se tornaram quase como coisas impenetráveis na nossa mente. Nós não aceitamos ver nada contrário a ela. É um processo chamado de imunização cognitiva, que é um mecanismo mental pelo qual uma pessoa com uma crença tende a procurar evidências que confirmem que é a ideia dela a justificar o seu raciocínio. Tudo que for contrário, você simplesmente não quer saber. Mesmo que esteja na cara que aquilo que você acredita não é real. Tipo, se você, por exemplo, defende o capitalismo, que é a salvação do mundo, você pode também estudar o socialismo para você poder contra-argumentar. Se você acredita que a dieta X é a verdadeira, ela é a nossa salvação, porque não também saber um pouco sobre a dieta Y, de forma que você possa contrabalancear e combater suas convicções. E eu acho também que você pode fazer um apanhado nas convicções que você tinha há alguns anos e elas se apagaram. A maioria das pessoas não gosta de pensar em coisas contrárias em suas convicções, mas talvez possa ser uma habilidade que você possa adquirir. E essa gravura vai mostrar bem o que é isso. Verdades que incomodam. E agora eu tenho algumas perguntas para você a partir das ideias que nós vimos hoje, que você pode responder ou nos comentários aí embaixo, ou me mandar uma mensagem particular no Instagram, Facebook, ou através do e-mail aleno.oliveira.com.br. Você também pode anotar isso aí na sua casa, em algum caderno que você tenha. 1. Lembre de um episódio da sua vida em que você se deixou levar pelo viés da disponibilidade, que você pensou que as chances de algo correr aumentaram porque você viu acabar de acontecer nas mídias, na TV. 2. Quais as decisões que você está tomando nesse exato momento com base na falácia do custo afundado? Ou seja, por que você investiu tempo ou dinheiro em algo no passado e isso está influenciando na sua decisão de hoje? O que você vai fazer diferente? 3. Como você pode usar o priming, ou seja, condicionar a sua forma de pensar para ver melhor as coisas? E 4. Qual uma crença sua que você vai buscar o oposto a partir de hoje para você desafiar suas próprias ideias? Resumindo as ideias de hoje, nós temos o seguinte Ideia 1 Sistema 1 e Sistema 2 É como nossa mente é formada Ideia 2 Viés da disponibilidade e por que você deve parar de assistir TV Ideia 3 A falácia do custo afundado Enterre suas decisões passadas E a ideia 4 Prime E por que você deve se expor a boas coisas? E finalmente a ideia 5 Do viés da confirmação e por que devemos desafiar o que acreditamos Espero que você tenha gostado desse vídeo Abaixe meu ebook gratuito com técnicas de leitura inteligente e aprendizado Não esquece de dar um like aí nesse vídeo Para você ajudar no crescimento do canal Falar do canal também para o seu amigo A sua amiga que está precisando dessas dicas Um abraço e até o próximo